Mãe! Cheguei! Vim gravar aquele vídeo do queijo mussarela. Muito bem! Deixa, mãe! Mãe, hoje a gente vai gravar o quê? Nós vamos gravar o queijo mussarela. Bem delicioso. Ah, aquele queijo minha sogra adorou. Ela disse que é muito delicioso, consegue até fatiar. A gente vai precisar de quê, mãe? A gente vai precisar de 150g de maizena. 100g de queijo malado. 3 colheres de manteiga. Manteiga, não é macarrão, é manteiga. 3, né mãe? Isso. E 2 colheres de requeijão. Esse é requeijão, é leite ou leite ou leite? Ele é tradicional. E aqui, 20ml de leite. Esse leite está frio ou ele está morto? Está morto. Ah, 500ml de leite morto. Então, vamos passar todos os ingredientes para o pessoal que está nos assistindo. Embora, eu vou colocar lá abaixo na descrição do vídeo. Deixa eu mostrar para eles aqui com a câmera. Mãe, a senhora pode passar para o pessoal novamente as quantidades. Queijo? E esse é bieta de leite gordo. 100g de queijo ralado. Queijo parmesão ralado. 150g de maizena. 3 colheres de manteiga cheias. E 2 colheres cheias de requeijão tradicional. Opa! Bora, mãe? Bora começar? Vamos. A gente vai precisar de panela, né? Uma panela. Uma colher de pau. Vamos levar essas coisas para lá? Vamos. Para ficar bem pertinho do seu fogão. Vamos. Sua casa é linda. Mãe, eu queria gravar porque a casa estava sem seranga. A gente vai reforma, claro. Mas está linda, mãe. O nosso cantinho é lindo. Olha. Eu vou lhe ajudar. Está boa. Vou colocar aqui em cima que fica bem pertinho do fogão. Muito bem. É Jesus que faz tudo, minha filha. Amém, mãe. Agora eu vou trazer o pessoal a vir para perto. O fogão. Vou lá para a câmera. Vamos começar. Vamos colocar a maisena. 150 gramas de maisena. Passa. 100 gramas de queijo ralado. A menina fica show de bola, viu? Fica muito gostoso, viu? Pãozinho quente. Ai, que delícia. Vamos dissolver. Vamos dissolver. Deixa eu pegar a câmera. Tá. Vamos dissolver bem. Vamos procurar logo pelo mar. Imagina tu acordar de manhã. Por que eu vou tomar café hoje? Porque aí tem aquele queijo de mussarela. Eita. Aquele pãozinho do ladinho. Eita. Eita. Bate uma forma ou não bate? Bate. Um cafézinho bem passadinho. Oxe. Me sinto inteira, minha filha. Vamos lá. Vamos ver já. Agora, vamos colocar a manteiga. E ao passo que ele vai esquentar, ela não leva mais. Será que é que eu mostro para essa olhinha? Eu vou pegar a cola. Dissolveu a maisena todinha, não foi? Porque o leite estava morno. Hum. Se você botar a margalha, não dá o sabor. Entendeu? Entendi, mãe. E a manteiga faz toda a diferença. É verdade. E uma manteiga de boa qualidade, né? Com certeza. Minha filha, me passa aí o requeijão. Certo. Aqui, mãe. Uma colher. Eita. 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 Dois colheres cheias. Requeijão. Essa sua panela é muito chique, viu, mãe? Cala a boca, mãe. A senhora é muito chique, viu, mãe? A gente deveria... Sabe o quê? Sabe o quê? Requeijão. Conta mais um pouquinho. Sabe o que eu fiquei pensando em casa? Que a gente deveria ter gravado um vídeo quando a senhora recebeu suas panelas para a gente abrir para mostrar ao pessoal que aquele site... Como foi o nome daquele site? Masterchef, né? Onde a senhora comprou essa panela? Muito chique. E ela é de cerâmica. E que eles entregam mesmo. Vamos lá. Vamos ligar o fogão. Vamos. Começar todo o processo. Agora é o cozimento, né? Se precisar de ajuda depois para mexer, viu, mãe? Que eu sei que fica um pouquinho pesado, né? Eu não costumo colocar sal. Não, né? Não. Porque o queijo já tem, né? O queijo já tem sal. O manteiga também já tem sal. É. É verdade. Bem pensado. Eu até fiquei pensando, será que vai sal? Aí depois a senhora falando, não é verdade. Acho que pensar também na saúde, né, filha? Com certeza. Esse queijo é muito bom. Ela falou pra mim uma vez. Marinal, você quer ter muita saúde? Quer no tempo? Disque. Fugiu do sal e do açúcar. Muito bem. É mesmo. Também estou tirando da minha alimentação. Você tem equilíbrio. Uhum. Acho que tu vai mexer até ele engrossar, né? Isso. Olha como engrossou. Tá cheiroso, viz mãe. Tá cheiroso. Quer ajuda pra mexer? Aí eu boto a câmera ali. Tá muito cheiroso. Você baixa o fogo um pouquinho, né? Baixa o fogo pra ele não engrossar muito rápido, né? Muito legal, né? Essa sua panela, caga não, viu mãe? Mãe, essa sua panela é top. Veja a textura, veja. Minha nossa. Ele vai ficar no ponto de corte. Vai, deixa eu te misturar. Vai mais um pouquinho de leite aí, mãe. Quer botar um pouquinho de leite? Se quiser, pode colocar um pouco. A senhora acha que nesse momento é necessário? Já tá soltando da panela. Tá soltando. Olha, vai botar? Vamos. Vamos te colocar. Faz um pouco de leite. Hum. Mas teu vestido tá lindo. Que é esse que vai acertando o ponto. Eita, ficou queimou. Sabe o que ele tá parecendo? Bem o que a senhora tava dizendo. Ele tá parecendo um catupiry. Isso. Não é, mãe? Agora, o sabor de queijo mussarela. Uma vez eu levei pra igreja pro café da manhã. Hum? Menina, olha. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Que mistério é esse? Me faça a receita. Quando a senhora levou, minha sogra aprovou. Ela gostou muito. Ela até pediu a receita. Eu disse, não. Vou na casa de mãe gravar um vídeo. A mãe, acho que já tá bom. Eu vou na casa de mãe gravar. A senhora ficou com vergonha sem querer gravar. Eu disse, não. Agora eu vou pegar ela de surpresa. Olha, foi bem rapidinho. Não sei o que a gente fez. Já tá bom, né, mãe? Olha só o menino. Que lindo. Não, tem que colocar de perto pro pessoal ver. Olha pra isso. Meu... Olha pra isso. Tô passada, mãe. Ai, gente. Tá passada de que, mãe? Passada de chapinha. Que lindo. Como diz minha sogra, amei de paixão. Ficou muito bonito mesmo. Essa largada da panela é o que? Já está. Já tá bom, mãe. É retirado de novo. Eu gosto de cozinhar muita maisena, sabe? Hum. Porque até pra você conservar. Hum. Se quiser fora da geladeira, né? Ele fica fora da geladeira? Fora. Você pode fazer a ver se você desejar, né? Hum. Eita, se fizer uma torrada. Um pãozinho assadinho. Cortar uma fatia e... Eita, eita. Da pessoa se acabar. Olha pra isso. Olha pra isso. A próxima gamba da minha filha. Ai, mãe. Olha pra isso. Mãe, a senhora arrasou. Eita. A senhora arrasou. Minha gente. Minha gente. Vale a pena, viu? Você comprar o queijo humano, sabe? Você fazer o queijo. E sabe o que eu percebi? Eu já gravei no canal outro tipo de queijo. Ele não fica com gosto de maisena. O pessoal fica dizendo, não tem gosto de maisena. Esse não tem. Eu acho que o mistério é cozinhar bastante. Cozinhar bastante. Não é? A manteiga. A manteiga e não margarina, né? Margarina, eu acho que fica... Não dá o sabor. É. Margarina. Ok. Esse queijo é muito cheiroso, viu, mãe? Menino, que queijo cheiroso. Deu certinho, não foi? E é bom colocar em recipiente de vidro, né, mãe? Eu fiquei pensando, se colocar em recipiente de plástico, pode ser que... O gosto do plástico. O gosto, né? Mãe, esse teu pané é tão lindo. Quem te deu? Minha amiga, né? Olha. Uma da igreja. Quem? A irmã Nessi, ela trabalha com esse. De bordado? Ih, é. Hum, menina. Olha, eu queria divulgar o trabalho dela. Aqui no canal. Ela faz encomenda? Faz. Se você der titular assim, ela faz. É linda. Ai, mãe, marca com ela pra gente levar o canal lá, pra gente divulgar o trabalho dela. Não é? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós invadimos a casa da minha mãe pra ela gravar a receita do queijo mussarela, que tá top. Muito cheiroso e é muito saboroso. E não fica com gosto demais. Se você gostou, já sabe. Dá um like, se inscreve no canal, manda beijo, recado, receita. Toca no sininho pra receber os nossos próximos vídeos. Ficamos por aqui. Manda beijo, mãe. Beijo. Beijos. E até a próxima. Rony. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.